Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 28 a 34 Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos gadarenos vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho Eles então gritaram O que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos Os demônios suplicavam-lhes, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos Jesus disse, ide Os demônios saíram e foram para os porcos E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas Os homens que guardavam os porcos fugiram indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio Então a cidade toda saía ao encontro de Jesus Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles É muita confusão junta Criação de porcos Alguns estudiosos dizem que provavelmente era gente que atravessava para ficar do lado dos pagãos para criar porcos o que era proibido pela lei dos judeus A presença do demônio Gente saindo dos túmulos E aquelas pessoas tinham muito medo, tinham muito receio Medo dos mortos Os demônios que gritam E Jesus chega para colocar a ordem na casa Mas me impressiona Terrivelmente O fato de que essas pessoas devem ter pensado assim Se ele ficar aqui Vai nos dar muito prejuízo Preferiram que Jesus se retirasse Porque no fundo eles devem ter pensado assim Se ele ficar aqui Vai acabar com as nossas criações de porcos Porque vai inventar de expulsar demônios E permitir que eles vão para a vara de porcos Querido irmão, querida irmã As nossas preferências Aqui está um pontinho fundamental Por qualquer interesse Eu prefiro o lucro Prefiro a mentira Ou sou coerente na busca No anúncio, no testemunho da verdade São desafios que nosso Senhor nos apresenta São palavras certamente muito exigentes E que pedem uma definição de nossa vida Palavra de vida eterna A mentira inteira Com Мне muito obrigado A mentira inteira E que eu estou te tentando Não háuffle comigo Paraere a mentira Eu entendi E eu estou te crossed